Alegre-se o céu e a terra, que Deus com a Maria. Já cresceu o Deus de mim, o Filho da Virgem Maria. Já cresceu o Deus de mim, o Filho da Virgem Maria. Vem, vem, vem ao pastor e o vosso trabalho está bem. Vim de ver o Deus de mim, o Filho da Virgem Maria. Vim de ver o Deus de mim, o Filho da Virgem Maria. Vim de ver o Deus de mim, o Filho da Virgem Maria. Vim de ver o Deus de mim, o Filho da Virgem Maria. A CIDADE NO BRASIL